Vai cortar o assoalho dele todinho, vai subir o... Começando mais um videozão aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva. E olha só o que está aqui na minha frente, hein? Se liga. Eu falei umas 10 vezes no último vídeo, né, Tatu? Que está no mesmo dia aqui. Que está no mesmo dia. Que os caras iam me xingar, que os caras iam falar tudo o que tinham que falar. Vamos falar para a galera que nós vamos aprontar no carro, Tatu? Dá para dar um spoiler aqui que vamos... Qual vai ser o assunto do próximo vídeo agora aqui? Começa devagarzinho. Vamos para a parte traseira. Vamos. Vamos para a parte traseira. Galera, último vídeo que eu postei todos os trabalhos que foram feitos no carro. Tudo o que precisava para o carro andar naquela altura. Vou até colocar uma foto aí da altura que ela estava rodando. O que acontece, galera? O carro anda daquela altura de boa. Eu até respondi isso no Instagram hoje. O carro anda daquela altura de boa. Dá para você viajar. Dá para você fazer o que for. Porém, você fica limitado. Limitado no quê, Marius? O carro... Quando eu fui para São Paulo com meu pai, eu fiquei muito limitado. Porque meu pai é mais pesado. Eu peso 100 quilos. Aí minha namorada pesa... Não sei nem 60. Nem 60. Coitado. Não, coitado. Um 70. Vamos colocar um 70. Beleza. Meu pai já é mais reforçado. 100 quilos. Cara, essas caixas de roda traseira chorou, galera. Tanto a traseira quanto a dianteira. E o que acontece? O gol estava assim. Claro, ele é turbo. Ele tem que andar mais em picada à frente. Mas estava demais. Então, o que acontece também, galera, aqui? Peso atrás. Dá para levar alguém? Não. Não tem que mandar ninguém atrás. Não tem o que fazer. Ninguém anda aqui atrás. Por quê? Porque pega muito na caixa de roda. Sou o Erg. É. Ou o Erg. Não tem o que fazer. Então, pensa. A frente, a gente consegue baixar bastante. Quase meio do goma ali. Mas a traseira ficou limitada. Então, tem que fazer as caixas de roda traseiras, galera. Tem que fazer as caixas de roda traseiras do gol. É... Marius, mas você é louco? Você vai cortar o carro original? Você vai fazer isso? O carro lacrado não. Vamos cortar e não estou nem aí com nada. Vamos cortar, cara. Vamos cortar tudo que o povo acha que vamos cortar. Exatamente. Vamos cortar. Vamos cortar, galera. Então, assim, é um trabalho diferenciado. Você está com a lanterna do celular aí ou não? Estou. Vamos mostrar o ágil ali para a galera ter uma noção. Oh, celular. O cara lançou a lanterna do submarino, hein, cara? Carregador de celular e lanterna de cabeça. Caramba, deixa eu ver isso aqui, cara. Ah, poxa, velho. Olha isso aí, meu. Caramba, você... Não, nem a NASA. Você não tem, nós improvisamos, né? Está louco, tá? Tem. Tem, nós improvisamos, né? Ai, cara. Olha aí, galera. Olha os... Olha os gomão aqui, ó. Aí, faz o que... Você sabe o tanto que eu lutei para conseguir essas rodas, hein? E quem conseguiu as rodas para mim? Nós. Galera, foi o Tatão que arrumou as rodas para mim, cara. Porque eu acho que ele me xingou tanto. Falou se ela rodar com tala 7 que ia... Ah, se ela 6, né? É melhor. Olha lá, galera. Está escuro aqui, mas isso aí é culpa minha, porque eu só consigo vir aqui esse horário. Mas olha esse serviço dessa caixa de roda aqui, ó. Olha só o acabamento. Tudo chapa grossa aqui, cara. E, ó, aqui... Ainda está mais... O que você falou que parece que cortou o... Eu cortei um pouco a mais o plástico. Mas esse lado aqui, ó... Olha só o serviço da caixa de roda, galera. Olha isso aí. Se você põe a tampa lateral aqui, some a caixa de roda. Não, olha isso aqui, cara. Olha o acabamento. Esse capéu aqui é original. Esse capéu é original. Olha o capéu que foi feito lá. Olha o acabamento, cara. Tudo na cor do carro. Não, e colocou aqui, ó. Ninguém sabe que foi feito nada. Tem a tampinha. Aí, ó. Fechou, acabou. Já era, cara. E para o lado de fora, mesma situação. Olha isso aí, ó. Ó. Ó a caixa de roda, galera. Tudo feitinho, ó. Não tem o que fazer, cara. É. É fazer o trabalho bem feito e já era, cara. E já era. Por quê, galera? A caixa de roda atrás... Eu nem vou mostrar aqui nesse vídeo, porque não... Não está legal, sabe? Não está legal. A gente fez o quê? Rebateu as caixas de roda. Só que diferente da parte dianteira que eu rebati, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, diferente dessa parte aqui, ó. Aqui eu rebati a caixa de roda. Esquentei com o soprador e vim rebatendo essa parte aqui. Porque aqui é uma bolha do... Do filtro. Do... Então eu vim rebatendo essa caixa de roda aqui, deu acabamento e fiz a pintura. Na parte traseira eu também fiz a mesma coisa. Só que a lata traseira era mais fina, né? Também mais fina. Então acabou furando ali a caixa de roda. Então não tem o que fazer, galera. Então está... Está entrando água ali, está entrando terra. Tem que... Tem que fazer a caixa de roda. Para andar mais baixo do que já estava, tem que fazer. Se você quer andar na mesma altura que estava andando sem fazer caixa de roda... Não rola, galera. Não rola. Se você quiser usar o carro aí para viajar, dependendo do sol alavanco, ele vai pegar ali. Não tem o que fazer. Tem que... Tem que cortar. Vamos dizer assim, tem que cortar. Mas a gente vai mostrar um trabalho para vocês aqui que é um trabalho mais que profissional. Ó, nem sei se é esse lado aqui que está... Está zoado. É esse aqui, ó. Ó, onde foi rebatido aí. Vamos... Está fazendo essa caixa de roda aqui. Você tem umas ideias que já estava estudando, né, Tatum? Já passei mais ou menos. Já, já tenho uma noção ali do que vai fazer. Dá para ir atualizando depois. É. Não, a gente vai... Para não contar tudo, ó. Isso. Não, a galera não vai entender nada também, né? Não, mas é isso aí, cara. Ó, os freios do G6 aí que eu tinha instalado. Não, é isso aí, cara. Olha o kitizão da Top Horus. Olha a altura que estava. Olha o tanto que dá para baixar. Aqui a gente tem suspensão para baixar, mas não tem caixa de roda, né? Exatamente. Acabou limitando a caixa de roda em si. Uhum. Que nem diz, não dá para falar tudo, mas é o que vamos fazer. É a caixa. É a caixa de roda, galera. É. Caixa de roda. E daí a gente vai cortar o assoalho dele todinho. Vai subir o... Ah, Jônica! Assoalho! Os caras vão ficar em choque, cara. Os caras vão ficar em choque. Não, não, galera. Relaxa. Caixa de roda traseira, vamos fazer. Não tem o que fazer. Ei, falando nisso, eu até escutei uma história um tempo atrás que eu fiquei até com medo disso aí, cara. De fé, meu, toda vez que eu viajava assim, eu chegava no lugar e ficava olhando e tal, que dependendo do tanto que pega a caixa de roda, chega a estufar isso aqui, ó. Já chegou a ver caso disso aí ou não? Estufa. Estufa mesmo, cara? Sim. Porque ele fica dando... É... A caixa de roda, ela é fixa na lateral do carro. Uhum. Então, assim, se lá trabalhar, aqui trabalha também. É, né? Entendeu? É, galera. Então, uma das coisas que mais me preocupou também foi isso aqui, ó. Porque daí você olha o carro aqui de traseira, ó, pode ver, ó. Tá lisinha lá, ó. Você consegue ver o frizz do carro. Ah, ele fica um... Um abalado. Parece que o cara tomou um porradão de traseira, né? Isso. É por isso que, né? É... É o do Voyage, a tala 7, a roda ia pegar, tipo, na lateral do carro. Daí eu tinha que deslocar mais pra dentro, não tinha como por causa de ser tala 7. Partindo pra tala 6, agora resolveu todos os problemas. É, né? Deu certo de fazer tudo. Aqui já é tala 6, então vai dar... Então vai dar de boa, né? Vai dar bem de boa. Fora que a ponta deixa, tá feita, tá tudo pronto. Então é só chegar e... Só fazer a caixa de roda ali. Outro, eu acho que o carro vai ficar até mais confortável, que daí ele vai nivelar o carro, a suspensão vai trabalhar melhor, né? Não vai trabalhar forçando só a dianteira, né? Dá pra trabalhar com o carro... Retinho, né, cara? Ah, outro trabalho também que a gente não falou nesse vídeo, vamos trabalhar o erguer o agregado aqui também, né? Mais. Porque você que... Alena, pra que... Ele era alto, daí baixemos por causa da conta da mecânica. Da mecânica. Foi turbo, e agora vamos fazer um outro trabalho pra erguer de volta. De volta. Mas aí vamos... Vocês vão acompanhar nos próximos vídeos aí, galera. Ó, era tão erguida essa mecânica, que a polia aqui... Nossa, subia um tanto assim, cara, pra cima aqui, ó. Só que daí, por causa da mufla, quando eu terminei o carro, eu trouxe o carro aqui pro Tatão, foi... Não, não foi antes de viajar. Antes de viajar, eu trouxe pra gente fazer uma revisão, né? Isso. Foi um pouco antes, né? Foi pra trocar os coxins, acertar a altura do coxin, né? Porque ia ficar diferente. Aham. E daí agora tá com os coxins de PU, né? Os coxins de PU. Daí, querendo ou não, já é mais alto, né? Então, daí acabei mudando a compensada pra dar uma baixada. Baixada. Na mecânica, já trouxemos tudo agregado. Só que, claro, né, galera? O carro tava andando com aro 13, daí a gente veio baixando, daí montou aro 18, aí veio a suspensão da top rosa, daí baixou na altura que tinha que ficar, tava andando suave, daí o carro deu aquela cedida, aí eu baixei mais um gole, aí lascou. Aí saiu do controle, não teve o que fazer, mas vai ficar no jeito, cara. Isso tem que terminar, cara. Tem um parafuso, você vai regulando, regulando, só aumentando a pressão. Eu acho que vamos soldar esses parafusos, cara. Não pode fazer. Não, é o que passa, né, cara? É o que passa, é a mesma coisa. Não para, né, cara? Não para. É, igual a gente tava conversando em off, né? A dianteira aqui chegou num padrão que é só cortando tudão mesmo pra baixar, né? É, vamos fazer essa parte agregada, né? Que seria, por causa de mecânica, até a questão da homocionética em si, pra dar uma boa livrada também. Então você sabe que já, você vai sair viajar bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. É. É isso aí, para quem comentou no outro vídeo, no vídeo passado, né? Não, o vídeo retrasado. Ah, você quer um carro seguro, ergo o carro? Não, não. Você tem que fazer o troço certo, cara. E se você fizer... Porque assim, nem o original, ele foi feito pra aguentar. Então você pensa só em adaptação. É, então você pensa só em adaptação. Então você tem que fazer uma adaptação do jeito que tem que ser, cara. É que nem o turbo. Os caras... Ah, carro turbo só incomoda. Você já deve ter escutado isso aí. Ah, carro turbo só incomoda, que carro turbo só quebra. Cara, tá aí, ó. Quem acompanha os vídeos, tá aí, ó. Cadê que... Falar assim no próximo vídeo, vai dar um... Vai dar um sapeco, estoura tudo, né? Não, não. Mas assim, galera, tudo vai do dono, tudo vai... Fazer o negócio do jeito certo. Igual... Nossa, eu sofri um monte com isso aqui, cara. Com esse selo daqui do... Mas por quê? É, do coletor. Você lembra essa época ou não? Por quê? Porque eu tava usando silicone normal. Mas tem que usar aquele silicone... Desbela, acho que é, né? O silicone dá uma temperatura. Claro que isso aqui, a parte mecânica, eu gostei de fazer no carro porque eu não sabia fazer nada, né, galera? Eu não sabia nem vir aqui tirar um cabo de vela. Então... E você acaba conhecendo o carro. Conhecendo o carro, porque não é puro. Se tiver que sair pro rolê, incomodar alguma coisa, você já sabe o que tem que fazer no carro. O que dá, B.O., o que não dá. Sim. Então, é bacana isso aí. Eu sou suspeito a falar. É, que você trocou a caixa de câmbio na estrada, o cara que trocou a caixa de câmbio na estrada... O cara que voltou 15 vezes ao passado, você acha que não conhece o carro, né? É. Então, é assim, cara. É assim que funciona. Mas voltando à caixa de roda traseira, Tatão. Já que a gente falou o que a gente vai fazer... É... Você quer falar nesse vídeo ou quer falar no próximo? É melhor no próximo, né? Porque daí já vai estar desmontado ali. É, daí fica melhor. É, porque... Porque agora também não vão entender nada. Não vão entender nada, galera. Porque, assim, pelo que eu entendi que você me passou, ninguém vai saber que a caixa de roda foi feita. Não. Olhando assim. Ninguém vai saber que foi feita, né? você abrindo ali, porta-mala, pode abrir. É igual do Aja. Você abriu ali, ninguém vê que tá... Uhum. Que foi feito. Entendi. É que tem o cofre aqui. Você abriu o cofre, o cara olha. Pô, tá original. É. Foi mexido. Entendeu? Entendi. Então aqui vai ser a mesma pegada. A mesma coisa, cara. Não, é isso aí, cara. Vai ficar top pra andar? Não vai mostrar que foi feito? É, claro que, assim, não é essa a intenção, mas eu falo isso porque eu já assisti, pô, vídeo de carro de quadrado baixo. Nossa, mãe. Eu acho que já assisti todos do YouTube. É. E tem os caras que fazem a mesma situação. Eu acho que igual o projeto do Voyage ali. É algo mais extremo e aqui não precisa, né? Aqui é outro projeto. É, aqui não precisa, galera. Então, isso aqui também, esses vídeos vão servir até pra uma pessoa que quer baixar o carro, quer andar na mesma altura, digamos assim, o que precisa ser feito pra baixar o carro, né, galera? Pra andar o mais suave possível. É que muitos que assistem vídeo, eu que trabalho com isso, eu sei, né? O cara assiste um vídeo lá, olha até o gol baixo, né? Não sabe o que você fez no carro, entendeu? Então, o cara veio assim com aquela mente, ah, eu quero montar um kit rosca. Tá, que kit que você quer montar? Você vai montar um kit padrão, beleza? Que é, digamos, é o kitinho, você colocou na top rosa. É outro kit. É um kitinho que tá andando praticamente, agora tá tudo baixo ali porque tava na altura que não era, mas praticamente andava todo erguido ali. Então, é diferente, a pegada é diferente. O cara olhar teu carro baixo, mas o que que você fez? O que que você investiu? Tem tudo isso, né? Tem tudo isso, é, é isso aí, galera, tem tudo. Não, não. Igual assim, pra vocês, o carro apareceu baixo, digamos assim, não vou dizer do dia pra noite, mas é porque já tinha uma boa parte dos trabalhos feitos, né? Já tinha ponta de eixo, já tinha, é, a mecânica erguida, o trabalho do agregado, é porque eu não tenho mais essas fotos e você também não vai ter, né? É, mas galera, tem um trabalho no agregado do Gol aqui, que ele é erguido ou agregado em si, mas as partes que prendem o agregado, ela fica no lugar original, né? Algo assim, né? Isso, as buchas em si são todas as original, entendeu? Eu não, não, não tirei as buchas original, que, não, não falando de serviço de ninguém, é, muita gente tira as buchas e faz direto o parafuso na carroceria. Entendi. Eu deixei com as buchas original e tal. É, é, resumindo, onde que prende ali é ficar no mesmo lugar original, o restante do agregado sobe, então ele fica, é um trabalho bem top, galera, nossa, alivia demais, é, o carro para rodar, quem trabalha com suspensão já, também já se ligou, mas só para vocês aí que assistem de casa, né, entender melhor, deixa eu ver se consigo mostrar daqui, Ó, essa parte aqui, galera, é que está escuro, né, é que está de noite aqui, ó, mas é isso aqui, ó, essa parte do agregado, ela fica para cima, mas aonde prende aqui, ó, fica no lugar original, entende? Ó, o carro já tinha as bandejinhas linhas também, ó, aí, ó, aqui, ó, quando que está, claro que agora está baixo, mas nós vamos erguer de volta, querendo ou não, que você já ganhe, dois centímetros a mais de agregado para cima, só que nós fizemos isso por causa, em conta do turno, para baixar a mecânica, para poder baixar a mecânica, por causa dos calços de P1 e tal, mas daí agora dá para, né, fazer um bem bolado, para erguer mais para livrar, né, já bolemos, né, o que vamos fazer, e vamos fazer, vamos tacar a marcha, para poder rodar, o mais liso possível, né, cara, não, é isso aí, tudo, tudo no padrão, no jeito, cara, ó, galera, aqui, aqui não dá para ver, mas ó, a parte onde foi rebatida, tá vendo, esse canto aqui, porque se você não rebater aqui, pega a roda, não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer, não, mas vai, vai se acertar, o golzão vai ficar top, vamos ver aí para, para rodar com ele, o mais liso possível, porque, do jeito que estava, era loucurado, né, sofrido demais, cara, sofrido demais, não ia muito longe, não, fechou então Tatão, então agora, próximo vídeo, nós já vamos, eu e você, a gente vai vir com roupa de trabalho, para nós, desmontar ali, para nós aparecer e mostrar ali para a galera, e, baixar o golzão no chão, dar uns rolê, e tchau, obrigado, fechou, tamo junto, e até o próximo vídeo, e vamos combinar um rolê com os dois, depois de pronto, tem mais essa ainda, e agora eu sei onde que é a ladeira ali, para dar o fritão, nós vamos, é, nós vamos meter o louco ali, então é isso aí né galera, se vocês gostaram desse vídeo, já vai deixando o dedo no like, não esquece de se inscrever no canal, que todo dia tem vídeo novo, e até a próxima.